Na equipe passou gritando gang, gang, gang Foi na equipe passou gritando gang, gang Pega minha rune pra buscar minhas drogas Ei, morena, essa bunda é da hora O tempo passa, não para, só joga O sonho dela usa minhas jóias É muito dinheiro na minha sacola As pontifaz me pagando em dólar Louca de LSD, joga a bunda até umas horas Até umas horas, já passei no Subway Passa no posto, pega uma Black, Black Lane Eu já pensei onde eu tô Na marginal, mó velocidade Calma, bitch, set Twix Vários tipos de hachi Sete gramas em cada sleeve Oh my god, holy shit E ela quer LSD, tem de tudo pra você Te levo pra minha turnê, pra torrar o meu cachê Só você é minha baby, e ela quer dar um rolê Te levo pra USA Região, nós não rolê São poucos que tão fazendo desse jeito Eu falo umas merda, mas não faz direito Passa o meu tempo fazendo dinheiro Lembra se eu não tô perdendo conceito Vou pra tanto ir pro Rio de Janeiro Pega um café junto com os parceiros Fuma balão, velho o dia inteiro Sobe balão, Rio de Janeiro Ela sabe que o bonde é diferente Porque não importa as drogas mais potentes Ela quer o dono do que é isso Dos que vem da leste Slap, slap A chuva no flow Tem droga no voo Vamo de novo Acelera esse voo Joga na blow E ela faz dan esse blow Tá na minha after party Joga na bunda pro fight Ela pedindo então toma Se as amiga também quer então toma Tocando fogo no rádio Tocando a pica nas partes E ela já é o novo que late Se eu peço ela até late Yeah Noi que passou gritando gang 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 Foi noi que passou gritando gang gang Noi que passou gritando gang 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 Foi noi que passou gritando gang Rap nacional Sobosu 重i água Cor temporal Abed Sparkle Isso não gosta de enormi Especial Veja